Eu serei bastante breve na justificativa, até porque já o fiz quando do requerimento, e também pela abertura que V. Exª fez, qual é o objetivo dessa audiência pública. Eu me permita dizer que, obviamente, não trouxe algo por ser usuário do suplemento alimentar, pelas práticas esportivas que têm o costume, mas, sem dúvida nenhuma, por compreender que, além de ser algo oferecido para os atletas, que eu não sou um atleta profissional, mas pratico as minhas caminhadas e corridas, mas também por compreender que esse é um produto, muitas vezes, utilizado em recuperação de paciente pós-operatório, como suplemento alimentar, enfim. E por compreender que, após uma denúncia pública feita pelo jornal, bem como um pronunciamento na Câmara dos Deputados, por parte do deputado que aqui se encontra presente, Augusto Carvalho, cabe a essa Comissão de Assuntos Sociais, que, entre outros temas, debate a questão da saúde pública, fazer com que nós possamos verificar como está sendo tratado esse produto, que é tão consumido e, em alguns momentos, pagos apenas com recurso público, mas, quando prescrito também em hospitais, pago pelo serviço público. Então, é muito mais para que essa audiência possa esclarecer, efetivamente, qual o papel que a Anvisa está tendo na regulamentação desse produto e não só na regulamentação, também na fiscalização, quais os procedimentos que poderão ser aqui esclarecidos. Então, o objetivo foi trazer exatamente os representantes, não só de quem fez a denúncia, como também das empresas que produzem, a associação das empresas que produzem, além da presença do Ministério Público. Convidamos o PROCON do Rio Grande do Sul no nosso requerimento originário, porque o PROCON do Rio Grande do Sul fez uma operação de verificação também de produtos naquele Estado e profissionais da área, para que possa esclarecer para a Comissão, para todos, a importância desse produto ao ser consumido. Então, o objetivo é esse, concordo com V. Exª. Com a questão bem clara, que nós não estamos aqui para discutir coisas de mercado. Então, eu acho que a cautela de preservar nomes de empresas é fundamental para que a gente não sirva nessa linha, mas que a apuração dos fatos é por demais necessário. E quero agradecer aos pares que aprovaram essa comissão e espero que esse debate venha enriquecer o nosso papel e o nosso compromisso. Agradecendo ao senador Cícero Lucena, concedo a palavra ao senhor Fernando Carvalho, especialista em nutrição esportiva, que representa aqui, representante de medicina do esporte, Maurício Milano. Bom dia. Obrigado pelo convite e participar da comissão. O meu papel aqui, junto a vocês, vai ser mostrar mais a linha de frente. Então, porque desde 2001 a gente trabalha nessa área de nutrição esportiva e a gente atende pessoas fisicamente ativas e usuários de suplementos. Nós não temos o contato com aquelas pessoas que vêm de pós-operatório ou que tratam alguma doença, como o senador colocou. Então, são pessoas fisicamente ativas, que foi o alvo da denúncia feita pelo jornal dos suplementos alimentares que a maior parte das pessoas nesse meio utilizam. Então, só para vocês me conhecerem, eu sou nutricionista gradado pela Universidade de Brasília, especialista em nutrição esportiva pela Gamafim em 2007, proprietário de uma clínica de nutrição desde 2001. E desde 2011 nós somos estágio curricular da Universidade de Brasília. Então, assim, pela nossa experiência, pelo conhecimento que a gente tem, a gente agora também faz parte da formação de nutricionista aqui em Brasília, pela Universidade Federal aqui de Brasília. E pratico corrida de rua e triátil de longa distância. Essa ilustração a gente mostrava muito em palestras e anos anteriores, porque todo mundo procura, quando pratica uma atividade física, alguma coisa que o faça ficar forte, mais rápido. e sempre procura então o espinafre do Popeye. Mas isso mudou muito nos últimos anos. As pessoas querem ficar muito mais fortes do que a gente considerava uma pessoa normal. Então, tanto homens como mulheres têm um padrão de beleza diferenciado hoje. E buscam a suplementação esportiva para que tenham resultado ao atingir esse padrão de beleza. A gente tem, como profissional de saúde, a preocupação de sempre conscientizar que, antes de qualquer resultado, a gente sempre tem que pensar na saúde. Então, são alguns exemplos do que a gente faz de conscientização com as pessoas, em redes sociais, com os clientes. Que emagrecer para ontem é usar a dieta, dieta de internet do amigo, e emagrecer para sempre envolve mudança de hábitos alimentares saudáveis. E nutrição esportiva, a gente gosta sempre de colocar que não é sinônimo de suplementação. É, acima de tudo, ali há alimentação e suplementos quando necessários. E tem pessoas que são, que é necessário mesmo a utilização deles, com a rotina de treinos e atividades diárias. Isso aí gerou uma conversa na rede social. Isso aí é a exposição de uma médica que trabalha na área do coração. E ela colocou isso aí. Se a ideia principal for realmente uma dieta balanceada, ótimo. Mas o que vemos habitualmente no consultório são jovens estimulados a usar suplementos com cargas cada vez maiores de peso e músculos, cada vez mais definidos, às custas de elevação de pressão arterial, presença de arritmia, hipertrofia ventricular esquerda. Afinal, o coração também é um músculo. O estágio final disso chama-se insuficiência cardíaca. O cardiologista colocou isso para a gente na nossa rede social. E é difícil o nutricionista competir com o marketing das indústrias, né? Muito difícil. Então, sim, vai lá o nutricionista, que não é desse tamanho aí, falar para o cliente que, não, vamos começar pela alimentação e evoluir para que a gente tenha um resultado, primeiramente, pensando na saúde. E ali está escrito, ali embaixo, a solução completa para o desenvolvimento muscular. Então, assim, as pessoas acham que hoje, para ter um resultado, é fundamental e necessário que tenha o uso de suplementos. Em alguns casos, sim, é necessário. Mas tem que ter um profissional orientando e conscientizando a pessoa. Recurso ergogênico. Todo e qualquer mecanismo fisiológico, nutricional ou farmacológico que seja capaz de melhorar a performance nas atividades físicas e esportivas, ou mesmo ocupacionais. E aí entra os suplementos alimentares, entra nessa questão de ser um recurso ergogênico. Pela Anvisa, o suplemento alimentar é um alimento... Me corrija aí se tiver alguma coisa, Jaime. O suplemento alimentar é um alimento que serve para complementar com vitaminas e minerais a dieta diária de uma pessoa saudável, onde a ingestão a partir da alimentação for insuficiente ou quando a dieta precisar de suplementação. Vitaminas e minerais isolados e associados e produtos fontes naturais de vitaminas e minerais. Alimentos para praticantes de atividade física, repositores hidroeletrolíticos e energéticos, alimentos proteicos e aminoácidos amificados para uso estético e para performance de atividade física. Alguns conceitos só para colocarem-os dentro do assunto. E o grande problema da gente é que a maioria dos suplementos que temos hoje no mercado vem dos Estados Unidos. Em 1994, houve uma mudança aí na legislação americana com relação ao monitoramento dos suplementos. Então, até 1994, os suplementos eram regulados como alimentos e a FDA monitorava a fabricação, a qualidade e a rotulagem. Em 1994, teve esse ato aí, pelo Congresso americano, e colocou os suplementos como uma categoria especial de alimento. E aí teve a promulgação, e aí virou lei que o suplemento acabou sendo um produto que contém um ingrediente dietético com a intenção de suplementar a dieta. E aí são esses exemplos, vitaminas, minerais, ervas, aminoácidos, extratos, concentrais de plantas ou alimentos e outras substâncias, enzimas ou metabólicos. Não são medicamentos. No entanto, os fabricantes não são obrigados a informar a FDA a segurança ou eficaz dos ingredientes. E eles colocam aquilo no rótulo ali. Todo suplemento que vem lá de fora, eles colocam isso aqui que não foi verificado pela FDA. O que acontece? A pessoa vai lá para o Tibete, tem lá um monge que faz o uso de uma erva, o monge é magro, ele fala, poxa, esse monge usa essa erva, eu vou levar para os Estados Unidos, encapsular e falar, tome essa erva que você vai ser magro igual a esse monge do Tibete. Ele não precisa provar que funciona lá fora. Então, diferente da medicação. A medicação, para entrar no mercado americano, tem todo aquele protocolo e tal. Lá é diferente com o suplemento. Então, vez ou outra, aparece um suplemento que eles colocam no mercado e eles têm que retirar. Mas aí já chegou no Brasil. O pessoal já comprou, já usou e tem-se o risco. Só para ver, essa questão dos Estados Unidos foi só para ilustrar como que é a maior indústria de suplementos lá fora e como a gente está caminhando. O consumo, 150 milhões de americanos consomem suplementos diariamente. 61 bilhões anualmente para a economia americana. Gera 450 mil empregos, 10 bilhões de impostos. Então, é muito dinheiro que tem nessa indústria de suplementos. Alguns estudos que foram publicados aqui no Brasil, aqueles dois de 1998 a 2008, mostram o consumo de suplementos. Então, 160 indivíduos, 32% utilizavam. Em São Paulo, 10 anos depois, 201 indivíduos, 62%. 10 anos depois, subiu. Isso em 2008. A gente está 5 anos depois aí. Aqui, para mostrar como que eles usam a suplementação, quem que indica, você vê que o nutricionista, que seria o responsável, é o que menos aparece como a pessoa que indica a suplementação. Uma revista, em 2009, de grande circulação, publicou a obsessão pela melhora da performance, um artigo aí sobre suplementação. Eles mostravam que tinha muitos produtos sem comprovação de segurança ou eficácia. E havia muitas delegações de vendas não científicas e muitas delas bombásticas e imaginárias, como aqueles exemplos que eu coloquei lá no início, aquelas fotos dos suplementos. E aí, eles colocavam, eles sugeriam que as companhias deviam entregar produtos seguros, legalizados e efetivos para a melhora da performance, que as companhias deveriam testar seus produtos para substâncias banidas por algumas organizações esportivas. E as companhias deveriam fazer estudos sobre toxicidade em humanos e animais para garantir a segurança dos produtos. Em 1999, o Comitê Olímpico Internacional fez uma pesquisa e 18% de suplementos deram positivo para o teste de doping. Então, isso é para atleta de alto rendimento profissional, isso é um perigo. Em 2009, a FAPESP, Institutador Flutos, analisou 111 produtos. 5,4% nacionais, 9% exportados, estavam contaminados. E 85% deles não tinham informação de procedências, sendo que 25% deles estavam contaminados com substâncias esteroidal não declaradas no rótulo, hormônio. Em 2010, no Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, 20% dos suplementos alimentares vendidos no mercado brasileiro estavam contaminados com substâncias proibidas ou controladas. Então, é um risco que a gente está oferecendo aos usuários dos suplementos. E, agora, em 2013, o que nos trouxe aqui, pelo Jornal Globo, pela análise do Félix, 53% dos suplementos estão fora dos parâmetros especificados nos rótulos. Era isso que eu tinha trazido para vocês, como início da minha oratória. Estou aberto a qualquer questionamento, pergunta.